Olá, gente! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Estamos aqui com mais alguns atores do filme, né? Estamos indo ali fazer uma cena muito interessante. Se fosse vocês, eu não perdia. Olha só, quem tá aí conosco hoje é a Thalita. Thalita Andrade tá aí, né? Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje vai ficar uma cena forte. Se fosse você, eu não perdia. A Ana Clara tá aí também, né? Olá, gente! Eu aqui de novo. E tá aqui também a Carla. Que hoje não veio pra atuar. Mas nem para auxiliar nas filmagens. Pra ajudar, né? E a Carla Bebê, gente. E a Carla Bebê também tá aqui, ó. Olha lá. A Carla Bebê tá aqui com a gente também, gente. Todo mundo aqui fazendo uma festa. Vai ser forte, viu? Vai ser muito bom, né? Vai, pastora. E ali tá os homens de preto também, né? Lá atrás, né? Na moto. Essa é uma cena muito interessante. Ansiosos pra ver. É verdade. Mas nem vocês sabem, né? Também? Não. Nem sabem o que vai acontecer, né? Não. Só sei que vai ser legal. Vai ser forte. Não perca. É isso aí. Então, pessoal, estamos aqui, olha. Se preparando mais uma cena. Estamos aqui com... Kivo Brandão. Olha aí, o novo ator. Dá boa tarde pro povo, Kivo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tá aqui também o outro ator. Olha aqui, ó. Oi, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, ó. Se preparando pra fazer mais uma cena. Quem será? Que papel será que essa mulher aqui misteriosa vai fazer, hein? Não é, pastora? É. Vocês estão muito estranhos, vocês, hein? É. Que cena é essa? Essas vestimentas de vocês estão bem diferentes, hein? Tá suspeita, hein? Todo mundo de óculos preto. É, é. Olha lá, o Kivo Brandão tá todo bonitão, olha lá, ó. Suspeita. A Andréa toma cuidado, hein? Não é não, Kivo? Toma cuidado. É, toma cuidado. E o Henrique também tá bonito, viu, Henrique? Você também tá bonitão, viu? É. A Thalita que toma cuidado, né? É. Vigia não. Vigia não. A Thalita também tá bonita. E aí, Thalita? Parece toda. O Henrique toma cuidado, né? É. Os dois, né? Vigia não. Eles estão tudo misteriosos. Pra nova cena. Também tá aqui conosco também o diretor, ó. O pastor Cristiano Mendes tá aqui, na correria aqui, ó. O pastor é ajeitando uma coisa, ajeitando outro. Diretor do filme aqui, que ele não para. Só sei que vai ser bom, gente. Vai ser forte. Vai ser forte. Já, já. Vamos estar iniciando. Tivemos que alugar até esse carro aqui. pra fazer essa cena. Vai ser bom. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais. Novidades dos bastidores. Olha aí, pessoal. Todo mundo escondido aí dentro do carro, por causa da chuva, ó. Estávamos gravando uma cena, começou a chover. Olá, gente. Estamos aqui nas gravações. Olha a chuva que começou a cair agora. Deu uma interrompida nas gravações. Olha aí. Olha aí, pessoal. Estamos aqui dentro do carro. Tem uns atores ali fora, está vendo? Os guarda-chuva, o diretor. E umas atrizes. Ali fora. Está vendo? Esperando a chuva passar. E graças a Deus que está chovendo. Porque aqui precisa de muita chuva. Não é mesmo, Hillary? É verdade, pastora. Aqui precisa chover bastante. Vamos olhar nossa terra. Esperando a chuva passar para continuar as gravações. Olha lá o outro. Gravando nós de longe. Então, gente, é assim, ó. Faltavam dez minutos para terminar a cena. Caiu chuva. E aí nós estamos aqui esperando a chuva passar. Da cintura para baixo está todo mundo molhado. Não é fácil, não, pessoal, gravar. Não é fácil. É difícil. E o pior ainda, carro alugado, olha. Se nós não terminar essa cena hoje, vamos ter que alugar outra vez. Outro gasto. Essa daqui veio da Arábia Saudita. E essa dos Estados Unidos. Eita, Glória. Agora, a benção da pastora, olha. Está lá, no bem bom. Está lá, olha. Essa daí não leva chuva, não. E a Carla, que não é besta. Vem junto. Pois é, pessoal. Terminou a cena lá da chuva que a gente mostrou para vocês. E agora nós estamos seguindo para mais um cenário de gravação. Onde nós vamos fazer mais uma cena. Dessa vez, com a Ana Clara. E aqui nós estamos mostrando aqui o trajeto que nós estamos fazendo. Na verdade, a gente já andou bastante, né? Ligamos a câmera agora. Para ver como não é fácil gravar. É difícil. Dá trabalho. E aí, com chuva, se torna mais difícil ainda. Acabamos de passar em uma poça de lama. O carro quase encaiava ali. Não foi, pastora? Foi sim, pastor. Quase. Mas, graças a Deus, deu certo. Passamos, né? Passamos. Tem bastante lama aqui, né? Tem muita lama. Tem bastante lama. E aqui nós estamos mostrando as dificuldades que nós passamos para fazer os filmes. Sim, pastor. Tem bastante lama por aqui. Tem muita lama. Mas... Mas a gente consegue. A gente chega lá, né? Estamos chegando aqui já no cenário da gravação, né? Aí tem que abrir a porteira. É a porteira. É o povo lá de São Paulo. Eles conhecem aqui como porteira. A Daiane tem lá. Abre a porteira para não entrar. Chegou um pedacinho ali. Difícil de atravessar. Passou ali, ó. Pessoal, não se esquece de deixar o like. De compartilhar bastante. Porque nós precisamos da sua ajuda, tá bom? É verdade, gente. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, né? Deixe o seu joinha. Parece que tem uma poça de lama aqui, pastora. Tem uma poça de lama, pastor. E agora, hein? Vamos passar. Essa é grande. Vamos lá. Caiu. Caiu lama aqui ainda. Vamos. Sujou tudo de poder. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com vocês com mais vídeos para os bastidores. Vamos gravar a cena aqui. Acredito que em breve estaremos postando o filme Doze Anos Depois 3, né, pastora? É verdade, pastor. Logo em breve, pessoal. Vai aguardando aí. Que tá muito bom, viu? Eu acredito que vai superar a todos. Eu acredito que vai superar o filme do 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 filme Obrigado.